Olá, estamos aqui com o Projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar para reprisar para vocês duas histórias que foram contadas durante o ano de 2020. Quando estamos de férias, vamos reapresentar algumas histórias. A primeira é O Nó do Afeto, contado pela Sônia, e a segunda é A Peste, contada por mim. Vamos ouvi-las? Olá, amigos, que gostam de histórias. Hoje a história chama-se O Nó do Afeto. Havia uma escola situada num bairro de periferia, num bairro onde as pessoas eram muito carentes. E a professora estava fazendo uma reunião de pais. E ela perguntou, em dado momento, o que os pais faziam para suprir as necessidades dos filhos? Que ficavam, a maioria das vezes, sozinhos, longe dos pais. Ficavam com as avós, com tias, com amigos e mais longe dos pais. O que eles faziam para suprir essa necessidade do carinho? Então, cada um foi respondendo. Um dizia que aproveitava o final de semana para saírem para tomar um sorvete, para irem no parquinho da praça. Outros juntavam um dinheirinho para dar um presentinho, uma vez por mês. e cada um com as suas explicações, mediante aquilo que eles ganhavam. Quase no final da reunião, levantou um pai muito humildezinho e disse, professora, presente, eu não tenho como comprar para o meu filho. Eu não tenho situação financeira boa de maneira nenhuma e ganho muito pouco. O meu filho perdeu a mãe há um tempo atrás. Então, sou eu e ele, só nós dois. E o que eu combinei com ele, professora, é que eu iria vê-lo todas as noites, mesmo sabendo que ele estava dormindo, porque eu chego tarde, eu saio muito cedinho e chego bem tarde da noite. Então, eu iria vê-lo e eu combinei. Combinei com ele e todas as vezes ele saberia que eu tinha estado em seu quarto, porque eu iria fazer um nó no lençol que o cobria. Então, assim, foi o meu trato com o meu filho. Ele, então, ele sabe que as manhãs, quando ele acorda para ir para a escola, porque eu já não estou, estou trabalhando, ele sabe que quando eu cheguei à noite, porque ele já estava dormindo, ele iria procurar um nó no lençol e ele saberia, então, que aquele nó era o meu beijo de boa noite para ele. E aquele nó significava o meu amor por ele. e é assim que eu me comunico com o meu filho, mostro o meu amor por ele, através do nó e silenço. A professora ficou muito surpresa porque ela viu que, entre todos os seus alunos, este menino era o mais aplicado, era mais assíduo, até mais inteligente que todos os outros. E era um menino que provava que era um menino muito carinhoso. Não era um menino ausente de carinho, não. Ele tinha muito carinho para dar para os seus amigos. Era um menino que se destacava em amorosidade entre todos. Então, essa história nos prova que o amor ele está de todas as maneiras, diversas maneiras. E quem tem filhos pequenos que aproveite a dar muito amor para os seus filhos. Principalmente quando são pequenos. Porque quando crescer, com certeza não vai dar errado. Vai dar muito certo. E serão pessoas muito carinhosas. Com certeza. E até um outro momento. O nosso conto de hoje é Nasruddin e a peste. E a peste a caminho de Bagdá quando se encontrou com Nasruddin e esse perguntou aonde vais? A peste respondeu vou a Bagdá matar 10 mil pessoas. Passado algum tempo eles voltaram a se encontrar e Nasruddin muito zangado disse a peste falaste que a Bagdá mata 10 mil pessoas e mataste 100 mil. A peste respondeu mas eu matei 10 mil. As outras morreram de medo. morreram de medo.